E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hang Dragon, vídeo de hoje tá espetacular Nós vamos elevar o nível desse nosso dragão aqui, o Mad Snacks Não sei se é assim que se fala, mas daqui a gente tem um ovinho aqui, vamos abrir esse ovo da Páscoa aqui, beleza? Então eu conto muito com a apoio de vocês aí, brota o like, arrebenta no like aí Vamos fazer essa série aqui subir, porque esse jogo aqui vai lançar na Play Store Esse mês, se não me engano, dia 30, tá? E quando lançar na Play Store vai ser sucesso, beleza? Então, se você quer jogar ele agora, o primeiro link na descrição aí, corre lá e baixa ele que é pelo APK Puri, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos botar um abrir aqui nesse ovinho de codorna aqui, né? E vamos que vamos, tá? Aperta aí, ô moleque! Opa, que que é isso? Comão, pet? Opa, vamos lá Opa, cadê ele aqui, ó? Ah, moleque, que que é isso? Tem uns poderes, opa, só clicar aqui, show de bola, mais 10% de speed aqui, ó E outra de duração, né? Tá bonito, tomou bonito aqui na fita aqui, beleza? Agora vamos ver aqui em cima aqui, ó Em uma hora aqui aparece uma parada aqui, ó Epics? Não sei, beleza? Um eggzinho aqui Show de bola, vamos aqui, ó Beleza, aqui, ó Aqui, vamos ver Vamos botar ele aqui, ó Aqui, tem que gastar 12 gemas, a gente não tem direito a essa parada Ele tá no nível 6 Vamos nesse aqui, ó Esse aqui nós vamos gastar, porque sobe mais Olha isso aí, ó Ele recebe um, sei lá, não sei explicar essa parada ali não Tá tudo em inglês ali, vocês que tacam de inglês aí Explica o tubo aí, vamos que vamos pro vídeo aqui, que a cobra vai fumar, hein Ô moleque, ô moleque O próximo é esse aqui, hein O próximo é esse aqui, ó Sparks, beleza? Deixa eu dar um playzinho aqui, ó E vambora, vambora, vambora pra brincadeira aqui Eu quero jogar o agulho no nível máximo aqui Pra gente poder ficar como? Bolado, carne de pescoço mesmo Toma com essas paradinhas todinha aqui, hein Toma com essas paradas aqui, legal aqui, beleza? Deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aí Quem tá jogando esse jogo, deixa no comentário Porque o jogo tá sinistro, mano O jogo tá top demais, beleza? E vamos lá, vamos lá Uma evoluçãozinha aí, né Conseguimos a evolução do nosso Dino aí Ô moleque, agora ele sai todo fedorento ali Não sei que parada é essa daqui, ó Opa, letra N aqui, ó Show Ah moleque Eu vou utilizar o mapa dessa vez, hein Opa, seguimos de nível já? Uhul, moleque Pega geral Show Agora a gente tá com os mascotinhos ali bolados, hein Pega ali, ó Opa, travou aqui Show de bola, vamos lá Pega essa bruxinha aqui Essa bruxinha que a gente detona ela, né Essa bruxinha que a gente detona ela Pega aqui as formiguinhas Opa, pimenta do reino Vamos lá Pimenta malagueta ali Ah, opa, não pode cair nessas paradas, né Tuba Não pode Uhul, 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 uhul Detona geral Cadê, 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 cadê o povo? Cadê o povo daqui, cara? Que isso E olha lá o cara sentado ali Caramba, nossa, o mascote come o camarada lá, pá Olha isso Olha quanto nós estamos de ponto Cara, a evolução é a cada dia Não tem jeito Eu não tinha chego a essa pontuação Olha isso agora Como é que a gente tá Não dá pra gente pegar ele, beleza Pega essa abelha aqui Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Apertar o pause aqui Eu quero ver aqui as paradas Tem missões aqui Eu quero ver Não, não tem a parada de mapa aqui ainda, né Missões, vamos ver aqui assim Missões aqui, beleza Não dá pra clicar Ó Opções aqui, ó Dá pra clicar aqui Que eu tiro o som Depois eu vou ler que parada é essa daqui Esse aqui é de calibragem, né Isso aqui é o que? Ah, informações do dragão Infelizmente aqui Ah, o mapa é aqui, ó, galera O mapa é aqui, ó O mapa é aqui Tem que quebrar aqui, beleza Cadê? Não vende informações Não? Não vende informações do... Caraca aí É gigante, rapaz Olha esse ponto que tá bloqueado aqui, ó Ih, não vende informações das letras não, hein Será que eu tenho que comprar? Tipo, pode rebloquear alguma coisa desse tipo aí? Vocês que sacam aí Deixa nos comentários aí Ajuda o tubo aí nessa parada aqui Porque... Ah, eu tenho que comprar, ó Tá vendo? Revelar bônus locais Dez gemas Quando chegar a gente vai comprar essa parada aqui Beleza? Então, por enquanto a gente vai na raça aqui Não tem como vocês doarem Joia pra gente não, galera Olha, tem até estrelinha aqui, rapaz Pega aí, ó Pega esse urubu aí Show Ah, moleque O que é isso aqui? Moleque, vamos lá Só que o nosso pensão O nosso dragão não consegue ir muito alto, né Essa é a grande... Caraca, destruímos com violência aquele ali, hein E aquele ali era bolado, né Sacaneava a gente direto, né Pega ele, show Destrói ele aí, ó Era um que atrapalhava a gente no começo da brincadeira Agora não, agora é... É tudo pra gente aqui Até cavalo nós pegamos aqui, ó Pega aí, ó Ah, moleque Olha isso Bauzão Show de bola Detonamos geral aqui, ó Pega esse cavalinho aí, ó Ih, ih, leva ele pro espalho Opa, não foge o porquinho Não foge o porquinho Pega aí, ó Show, tá, moleque Agora sim Agora sim A gente queima todo mundo, ó Ó, olha que bonito Caraca, moleque Que louco Que louco Pega até aí, ó Pegamos aqui, moleque Show Show de bola Caraca, 32 aí de pontos Tá ficando topzera Tá ficando topzera Vamos descer aqui, ó Olha quantos bichos tem aqui Pra gente poder pegar aqui, ó Tem muitos Tem até um baúzinho aqui, ó Show Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue passar direto pra cá, ó Opa, estamos descendo tudo aqui, hein Ih, ali, ele, ali A gente consegue pegar peixe? Consegue pegar peixe, rapaz Show Show de bola Não dava pegar essas paradas ali não Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue passar pra cá Ah, tem uma moedinha aí, ó Uh, moleque Show Pega aí, ó Tem outro ambiente aqui Que a gente não tinha vindo aqui ainda, hein Não tinha vindo aqui Caraca Que isso Vamos subir, hein Ah, tá Aqui é uma parada meio estranha aqui, hein Pega geral aqui, ó Pega o... Ih, a gente tem que voltar, hein Tem que voltar aqui Porque a gente não tem... Como é que a gente volta? Como é que a gente volta? Só que eu quero saber como é que a gente volta Será que dá pra voltar por aqui? Não, vai ter que ser por baixo? Será? Vambora Ih, moleque Ah, moleque Saímos, graças a Deus Mas aí tá complicado aqui, hein Pega ele vai sair daqui, ó Consegui sair daqui de voar Ainda bem que tem esses bichos aqui, ó Pega a formiguinha Pegamos o... Formigão ali Sapecou a gente Não tem jeito Eu quero pegar ele Vocês vão ver quando começar a pegar ele Ai, explodir, cara Vamos gastar a geminha aqui, cara A gente não pode desistir agora, não Pega esse dragão aqui, ó Boa, moleque Pega os morcegos aqui, ó O bom dessa parada aqui, ó Opa, show O bom dessa parada aqui É que... O nosso mascote tá ajudando bastante aqui A pegar aquela... Sobe aí, sobe Beleza, show Vai atirar na gente, não Caraca, tem dois aqui, ó Pega ele Pega ele Ih, pegamos dois de uma vez Sapecamos dois Meu Deus do céu Ih, não Sapecamos dois, não Caraca, cadê ele? Tá fugindo do tuba Tá fugindo do tuba Desce Pegamos ele Boa Ah, moleque Sobe tuba, pega aí, ó Pega aí, peguei Peguei as paradas aqui Ah, moleque Que isso Ah, não acredito que eu morri aqui, cara Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo aqui Porque a gente não Não pode dar esse mole Não, né tuba Não pode ser mole, cara Olha quanto Quanto de corso ação Nós fizemos daqui Beleza 47 Que isso Será que nós chegamos No nível máximo aí? Ó Vamos ver Vamos ver Opa Paradinha aí Show de bola Vamos lá Vamos rapidão lá Pra gente Não, não quero esse ovo aqui Vou pular Porque é caro, né Ih, não chegamos No nível máximo não Aqui, ó Não chegamos No nível máximo Cadê? Onde que veio O nível máximo dele? Não vê Mas vamos lá Vamos lá Vamos partir pro jogo aqui Que a gente Não pode perder tempo, tá? Não pode perder tempo Demos mole aí Morremos já uma vez Não vou gastar minha Minha joinha ali não Porque a gente vai precisar Bastante, tá? Deixa nos comentários Como é que consegue Joia aí Vocês que estão Por dentro das paradas aí Eu também quero pedir Desculpa aí, galera Deu não tá Lendo Opa Show Pegamos um ovo De codorna ali Bolado, cara Eu não tô respondendo As mensagens de vocês, tá? Porque Além de eu tá sem tempo, cara Tô com uns problemas aqui Tá osso, cara Tá osso Beleza Vocês terem uma ideia, ó Tô gravando esse vídeo agora É sete e meia Pra postar hoje ainda Beleza? Quero ver que eu consigo postar até Nove horas da noite Aqui pra vocês aí Beleza? Porque O canal não pode ficar sem vídeo, né? O canal não pode ficar sem vídeo aí, ó Que isso aqui? Mega? Caraca, moleque Que isso? Pega aí, ó Ih, dei mole aqui, ó Dei mole aqui, ó Puts, grilo Olha isso Beleza, show Ah, dei muito Mora Fizemos bastante ponto aqui, hein? Fizemos bastante ponto aqui Pega o seu de burrei aqui, ó Não sei nem pra que que serve aquelas paradas ali, hein? Não sei nem pra que que serve Mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá Vamos aqui por baixo aqui Que é o nosso habitat aqui por enquanto Já que a gente Não, não Estamos em nível muito elevado, né? Vamos ver se a gente consegue bater o recorde aí Beleza? Show Eu quero ver se ele fica gigante Já precisa ele ficar gigante aqui, cara? Até hoje eu não consegui Deixar ele gigante, beleza? Pega as ovelhinhas aí Pega as ovelhinhas aí Outra ovelhinha Show Pega esses morceguitos aí, ó Que ficam enchendo o saco Eles atacam a gente também, ó Ó, ó, ó Boa Nossa mascotinha aqui é top Essas paradas aqui, ó Show Boa Ih, tem um montão aqui, ó Ó Ih, moleque Subimos de nível, hein? Subimos de nível, beleza Show de bola Eu vi que tem uma parada pra quebrar ali, hein? Vamos lá, vamos lá Sapequei os dois Será que conseguiu fugir um aí? Ele tá querendo acertar a gente aqui, ó Ah, tuba Pega esses morceguinhos aí, ó Pega esses morceguinhos aí Quebramos aqui, ó Passamos por um outro lado aqui Que a gente não tinha Boa Pega essas formiguinhas aí Vamos lá Ih, moleque Quebramos de novo aqui Outra paradinha aqui, ó Beleza Pega os Os goblenzinhos, cara Peguei aqui, ó Beleza Ele chega aí Ah, letra G aqui, ó Boa, garoto Boa Sobe, sobe, tuba Queima geral Queima geral Queima Caraca Caraca, ele fica travado ali Olha isso Pô, toda vez que eu pego essa parada Ele fica De zoeira aqui comigo Pega aí, ó Vamos lá Pega esses verdinhos aí Todinho aí, ó Não deixa eles Boa A gente é mal aqui A gente é mal A gente pega eles com violência Vambora Vambora, vambora, tuba Vambora, vambora Quero ver quem tá assistindo o vídeo até agora, hein Deixa no comentário Hashtag até agora Ah, moleque Que isso, hein, moleque Joguinho é top demais, cara Tô apaixonado por esse jogo, cara Ah, a gente triturou, mano Pega aí, ó Show Que porra é essa? Pega ali Ah, morri, galera Morri, morri Mas tá maneiro O vídeo de hoje foi 45k ali Foi top demais, tá? Tômos evoluindo aos poucos Será que a gente subiu de nível ali? Vamos ver se de repente subiu de nível aí Que a gente vai fazer logo a gameplay A próxima gameplay Com um novo... Dragão, né, cara Um novo dragão aí Que a gente tá com bastante ouro ali, né A gente tá fazendo bastante ponto Beleza Temos um ovinho aqui Vamos... Vamos... Apertar aqui assim Beleza Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Vamos esperar aqui Vamos ver o que esse ovinho vai fazer pra gente aí, tá? Ah, vamos ter que incubar ele, né? Porque nós achamos um ovo aqui A gente vai incubar pra novo o mascote, beleza? É isso aqui, ó Que é isso aqui, ó Caraca, 32 reais Não dá 32 não dá não, galera Não dá não Beleza 25 gemas Nós estamos com 3 geminhas aqui Falta deixar ele full aí Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui